O que fazer com crianças que não querem ir para a escola? Quais são as estratégias que nós podemos pensar para ajudar esses pequenos que estão em sofrimento? Duas coisas principais podem acontecer quando crianças não querem ir para a escola. Uma e a mais importante que a gente precisa cuidar é por que ela não quer ir para a escola? O que aconteceu ali dentro que foi aversivo para ela? Se é aversivo, é o oposto de ser reforçador, de ser legal, de ser um ambiente que ela tenha, que ela se sinta bem, confortável, tenha alegrias e prazeres. Então, o que está acontecendo para que ela tenha aversão? Para que ela não queira nem chegar perto desse lugar? Eu fui na semana passada tomar um café e uma amiga minha estava lá na cafeteria e disse que estava muito arrasada porque o filhinho dela, de três aninhos, já tinha ido para o castigo na sala da diretora pela segunda vez porque bateu no coleguinha. Meu Deus, se meu filho fosse para a direção e ficar trancado de castigo cada vez que ele vai disputar um brinquedo, dar um tapa, que é comum nessa idade, aonde a gente vai chegar. E a segunda coisa que pode acontecer e é muito comum e frequente no transtorno do espectro autista é A criança não foi para a escola, nunca foi para a escola, não faz parte da rotina dela ou ela foi poucas vezes, não entende a função daquele lugar, daquele ambiente, não aconteceu nada demais lá. Mas aquilo desorganiza ela porque ela está acostumada e tem a previsibilidade de fazer determinadas ações, de ir a determinados lugares que não incluem a escola. Isso acontece muito com crianças pequenas que estão no início da idade escolar, que estão começando a ir para a escola agora. Então elas não veem sentido naquilo, é uma mudança radical na rotina dela, ela vai para um ambiente sem a mãe, sem as coisas que ela está acostumada, sem os materiais, sem as questões, as coisas, as questões ambientais que ela está acostumada e isso sai fora do controle dela, que uma criança autista tem mais necessidade de controle e mais dificuldade de quebrar padrões, mais dificuldade em flexibilidade mental. Aí a gente precisa fazer algumas estratégias para ajudar essa criança, que são as aproximações sucessivas a esse novo contexto, a essa nova realidade. Então nós podemos criar um quadro de rotina com a foto do lugar e levar essa criança todos os dias nesse ambiente por alguns minutos, aumentando o tempo de permanência de acordo com o quanto ela consegue. Sempre levando objetos e materiais que sejam do ambiente, do interesse dela, para que ela possa se sentir mais familiarizada, mais ambientada e também sempre respeitando o limite de tempo. Nada disso de deixar a criança lá e ir embora escondida, a mãe ir embora escondida, nada de deixar a criança lá e enganar a criança e dizer que a mamãe já vem e deixar lá por horas a tarde toda, nada de deixar a criança gritando, sofrendo, desesperada, sem saber o que está acontecendo e ignorar esse choro. Não. Nós vamos fazer com cuidado, com aproximação excessiva, sempre falando a verdade para a criança. Agora você vai para a escola, você vai ficar tantos minutos, mostra um cronômetro para ela e fica ali. A mamãe vai ficar fora da escola, porque dentro da escola é para o Theo brincar com os amigos. E chega no portão, coloca dentro do portão, fica fora por alguns minutos, depois fala, você conseguiu, associa sempre, sempre, sempre um prêmio a alguma coisa muito legal para ser um reforçador daquele comportamento, para que a criança associe uma coisa legal. Por exemplo, se ela gosta de determinado brinquedo, você vai ganhar esse brinquedo, não dá em outros momentos, só dá na hora que ela aguentou ficar ali na escola. Quando ela termina, ela ganha, além da mamãe, além do cuidador, um brinquedo importante. Esse é o esquema melhor para a gente fazer e aumentando esse tempo gradualmente. Claro que a realidade da maioria das famílias é ter que trabalhar, ter que fazer de um jeito corrido, mas daí vai envolver mais sofrimento. Então, vê se algum outro parente pode fazer essa transição da criança do ambiente que ela está acostumada para o ambiente escolar, vê se a escola topa fazer isso com cuidado, com cautela, sabendo que esse é o melhor jeito da gente fazer essa habituação. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus